Pois é, o PCdoB está fazendo a avaliação das mais positivas das últimas eleições. O deputado federal Chico Lopes disse que foi importante para o partido manutenção de quatro prefeitos. Pois é, o partido do interior se deu bem. Na capital também fez mais um vereador, Eliana Gomes, e também ajudou, segundo Chico Lopes, a reeleição da prefeita Luiziane Lins logo no primeiro turno. Segundo Chico Lopes, foi importante para a cidade, porque Luiziane vai ter agora condições de fazer um melhor governo e mostrar para toda a sociedade que tem obras em todos os sentidos. Detalhe, o PCdoB apoiou, mas não vai ficar muito de graça não. O deputado Chico Lopes disse que está querendo pelo menos que o partido mantenha a Secretaria Regional 1. É que o PCdoB adora também, em termos de cargos, fazer a velha comunhão de interesses. Obrigado. 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 Obrigado.